Tá gravando? Ê Bruno Bravo É brabo, é brabo Então vai segurando E aí, quem é o funk insano? Pra mim tu é o mais fica danado Tô danado E o Bruno Bravo encantou a quebrada Tô na loja, o meu dedo rasga Repinando, pipa, desbicando, a desbicando Lembra daquela Aquela mais linda da quebrada Hoje pode ser baila que é grata E já foi ficção Pro meu coração, pro meu coração Baile e baixada E a linda chacoalou a lada O menino cantou a quebrada E o Bruno Bravo cantou a quebrada Calma, não se emociona não Acalma o coração Sei que tá com vontade, mas controla Opção, nós tem de montão Nós tá de montanha Vagabunda, gosta Encosta, gostosa Calma, não se emociona não Acalma o coração Sei que tá com vontade, mas controla Opção, nós tem de montão Nós tá de montanha Vagabunda, gosta É o trem É o trem É o bonde dos mais vagabundos que tem É o trem É o trem É o trem E pra quem pensou que nós não ia conquistar É o trem 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 Foi acontecendo Foi acontecendo E pouco a pouco Tá no ar estourou Estourou Amém